Essa meditação de hoje é uma meditação dos textos vedânticos. Ela consiste em você, na verdade é a segunda parte dela, ela consiste em você pensar em si mesmo como uma entidade de luz, um ser de luz. É uma meditação que os aspirantes da Vedanta costumam usar esse tipo de meditação. A primeira parte da nossa meditação vai ser mais uma técnica de relaxamento e atenção conduzida, muito usada pelo budismo e pelos hindus também, pelos em budismo, uma técnica de atenção, mindfulness. E a segunda parte nós vamos fazer essa meditação mais voltada para essa meditação vedântica. Então peço a todos que se sentem onde estiverem com a coluna ereta, com as solas dos pés totalmente no chão, sem nenhuma tensão, sem nenhuma perturbação no corpo. Tentem manter o corpo firme e ao mesmo tempo relaxado e calmo. Agora mantenham a coluna ereta, fechem os olhos. Agora simplesmente observem a sua respiração. Apenas observem a respiração, como ela entra, como ela sai, a expiração e a expiração. Mas não tente interferir com ela. Seja um mero espectador, uma testemunha. Note que a respiração ocorre como um processo natural, mas sem a sua intervenção. Não tente tornar a respiração mais profunda, nem mais leve, nem mais rápida, nem mais lenta. Simplesmente observe a respiração, como ela está ocorrendo, sem interferir com ela. Faça isso por um período de 5 a 10 minutos. Nesse processo, se a sua atenção começar a se mover para outras coisas, para outros pensamentos, não fique perturbado com isso. Não haja com violência. Apenas volte a sua atenção naturalmente para o processo de respiração. Não culpe a si mesmo pelo fato dos pensamentos fugirem. Isso é natural. Isso faz parte do processo de todos aqueles que estão tentando controlar a mente. Não culpe a si mesmo. Apenas traga os pensamentos naturalmente para a respiração. Não culpe a se, mas se é mamãe. Obrigado. 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 Note que ao observar a respiração, ela naturalmente fica mais calma, mais lenta. E isso traz também um relaxamento e uma calma mental Agora vamos meditar No ser divino supremo, a luz da consciência No recesso mais profundo do nosso coração Esse ser supremo é a alma de todo o universo Ao mesmo tempo, ele é a alma do nosso próprio interior Do mais profundo do nosso ser É por causa desse ser interno Que nós vivemos É por causa desse ser interno Ser de luz Que nós podemos ver Que nós podemos ouvir Que nós podemos sentir Que nós podemos pensar Que nós podemos conhecer É desse ser interno que tudo vem É desse ser interno que tudo vem Todos os movimentos físicos Todos os nossos movimentos mentais Somente são possíveis Por causa da presença do ser interno Esse ser divino No interior do coração Se não houver a presença desse ser Em nosso corpo O corpo é apenas matéria inerte Se não houver a presença desse ser Na nossa mente A mente Não é capaz De realizar nenhum Processo de cognição É apenas matéria inerte Esse ser é o responsável Por todos os movimentos Físicos e mentais Medite sobre isso Medite agora Sobre essa luz Da consciência Dentro do seu coração Essa luz É o centro Da sua personalidade Aquilo que você realmente é A sua alma O corpo físico É apenas Uma roupa Que nós estamos usando Temporariamente Essa roupa está sempre mudando O corpo físico nasce Ele cresce Ele permanece Ele permanece um tempo Ele decai E ele morre É apenas a roupa Que está mudando Nosso verdadeiro ser Interno É imutável Ele nunca muda Medite sobre isso Que esse ser interno Ele não tem nascimento Não tem morte Não tem velhice Não tem decaimento Esse ser supremo interno Não tem dor Não tem medo Não tem sofrimento Esse ser interno Não é afetado Por calor e frio Ou por doença Nós nos afastamos muito Da nossa verdadeira natureza Pensando que nós somos Apenas o corpo físico Essa é a causa De todos os nossos sofrimentos O corpo é apenas Um veículo Que nós estamos usando Para nos levar A liberação As ações corretas Os pensamentos corretos Purificam A nossa mente Purificam o nosso corpo E isso faz com que Cada vez mais Se manifeste A nossa verdadeira natureza Quanto mais nós pensamos Na nossa verdadeira natureza Quanto mais nós meditamos Nessa luz interna Mais nós vamos nos purificar E o véu da ignorância Será retirado O resultado é que Todas as nossas ações Todos os nossos pensamentos Sempre vão caminhar Na direção correta A nossa verdadeira natureza É que é muito Vamos nos R$%$$%$%$1 Medite no ser de luz que está no seu interior como a sua verdadeira essência algo que está brilhando dentro do seu coração não é o coração físico é o coração espiritual é um espaço de consciência é ali que você acessa o infinito todas as alegrias que nós sentimos no mundo todo o amor que nós sentimos no mundo tem a sua fonte ali no interior do nosso coração são apenas reflexos do verdadeiro amor da verdadeira felicidade que são infinitos medite agora que essa luz no interior do seu coração está removendo pouco a pouco todos os seus véus de ignorância essa luz de consciência não é apenas uma imaginação é algo real pense que essa luz está inundando o seu corpo está inundando a sua mente você está completamente preenchido com essa luz você está caminhando num reino de luz todo o universo é constituído dessa luz de consciência pois todo o universo vem do ser supremo pense que você está submergido nessa luz cada vez mais pense nessa luz inundando o seu corpo e a sua mente imagine que essa luz está irradiando em todas as direções ao seu redor acima abaixo em todas as direções imagine que o ser supremo está agindo diretamente através do seu corpo e da sua mente não é mais você que age é o ser supremo que age através de você na forma de uma luz divina medite sobre essa luz divina agindo através do seu corpo e da sua mente e aí o que é você está a mão a mão a mão a mão e a mão Enquanto medita nessa luz divina Repita o mantra OM Com a sua atenção focada Para o seu coração espiritual Silenciosamente repita o mantra OM 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 E aí Agora Devagarosamente Abra os olhos Mantendo Tentando manter o mesmo nível de consciência E aí Vamos fazer uma oração Que o Ser Supremo Divino Possa abençoar todos os seres Que todos os seres tenham paz Que todos os seres tenham saúde Que todos os seres estejam livres de sofrimento Possamos nós estarmos estabelecidos Aquilo que é real Possamos nós estarmos estabelecidos em nossa verdadeira natureza E mais importante Possamos nós Nunca nos esquecermos Do verdadeiro significado da vida Boa semana a todos Namastê Valeu